Boa tarde pesada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar vocês a minerar criptomoedas no celular então é um vídeo que já foi pedido por muita gente aí nos comentários principalmente naquele vídeo que eu fiz ensinando a usar o Aminembo no computador eu vou ensinar como instalar o minerador aqui no celular como configurar ele apontando para pool e como vocês vão fazer aí no caso de vocês, beleza? Então, por exemplo, eu estou usando esse celular aqui é um Samsung A05, não tem nada demais, nada de especial nesse celular vamos vir aqui para a tela do celular e eu vou fazer com vocês junto primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai lá na Play Store e a gente vai procurar esse cara aqui, XmRig é esse cara que a gente quer, XmRig for Android esse é o aplicativo que vai ser o nosso minerador, beleza? A pool, a gente vai continuar usando a pool da Aminembo então a gente vai abrir aqui, ele não tem uma cara muito bonita a princípio mas aqui a gente vai fazer as configurações dele apontando para a pool, beleza? então aqui em settings, a gente vai vir aqui, ó e a gente vai clicar nesse sanduichinho aqui, nesse hamburguinho adicionar uma configuração a gente vai adicionar uma configuração simples o nome eu vou colocar aqui, ó tutorial, adicionar então a gente vai fazer algumas configurações aqui aqui o nome da pool, a pool vai ser rx.aminembo.com qual porta? porta padrão da Aminembo 3333 aqui em username, vocês vão ter que fazer a magia de vocês vocês vão ter que colocar a moeda, a carteira, o nome do worker e o meu código de indicação então vocês vão ter que colocar essas quatro coisas em uma linha só aqui se a gente for no site da Aminembo, ó ela até ensina a fazer essa configuração, beleza? vou entrar aqui no site da Aminembo e você vai fazer o seguinte, ó se você quiser minerar a Doge, por exemplo como é que você vai fazer? tá aqui embaixo, ó você vai colocar Doge, dois pontos address, que é a sua carteira, ponto o nome do worker, que você pode dar o nome que você quiser você quiser, cerquilha o meu código de referência então, é... é assim que vocês vão fazer se for pra outra moeda ah, eu quero minerar, por exemplo aqui, ó quero minerar, é... BabyDodge mesma coisa você vai colocar lembrando, ó essa é uma moeda BEP20 então você tem que colocar uma carteira que seja compatível com o BEP20, beleza? então você vai colocar BabyDodge, dois pontos o endereço da sua carteira ponto, o nome que você quiser com o seu worker hashtag, meu código de referência eu fiz aqui nas notas pra ficar mais fácil eu peguei meu endereço da Metamask e eu fiz uma nota aqui é... basicamente isso aqui que a gente vai colocar eu quero minerar hype então, eu coloquei aqui hype que é a criptomoeda que eu quero dois pontos o nome da minha carteira o código da minha carteira ponto IagoDriver que vai ser o nome do meu worker aqui você pode colocar o nome que você quiser, tá? aqui você pode escrever o seu nome Zezinha Mariazinha você pode escrever só o worker aqui o worker aqui mas no meu caso eu vou escrever IagoDriver Serquilha Jogo da Velha hashtag o nome que você quiser chamar isso aqui N0MA tracinho AP7V esse é meu código de referência ajudem o canal selecionar tudo então vou selecionar aqui ó vou dar um copiar então vamos voltar aqui na telinha do XMRIC certo? se você quiser fazer isso pelo computador mandar pra você pelo WhatsApp fazer como for melhor aqui o password é sempre X, tá? então aqui X aqui a gente vai usar CPU aqui você pode colocar vários modos ó você pode colocar no modo rápido que ele vai comer 2 GB de memória pode colocar no Lite que ele vai comer só 2,5 e meia ou pode colocar no automático como eu tô gravando a tela também eu vou botar no Lite aqui, tá? mas vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui em algoritmos eu acho que a gente não precisa mexer nada ele vai achar sozinho clicamos no sanduichinho salvar as mudanças aqui tá a nossa configuração no settings então a gente volta aqui pra miner agora a gente vai clicar em cima desse NA aqui vai mudar pra tutorial por enquanto ele não muda nada porque ele não começou a rodar e a gente dá um start aqui beleza? ó tá tudo zerado se vocês verem aqui ó tudo zerado beleza? ele vai começar a identificar o meu hardware aqui vai tentar se conectar lá com a pool e vai começar a mineração quando ele fizer isso ele vai começar ele vai aparecer lá na minha pool beleza? ó começou aqui ó pegou uma hashzinha aqui ó 81 hashz aqui lembrando que eu configurei o meu só pra pra configuração Lite né? com menos memória pra eu não se ele chegar a estourar a memória o aplicativo fecha sozinho ele para de minerar tá? então eu tô gravando a tela que é um aplicativo bem pesado mas ó ele tá minerando aqui ó baixou pra 56 tinha ido pra 81 ele tá minerando aqui demora uns 5 10 minutos ele vai aparecer lá no site da Amineable beleza? vamos até fazer um teste aqui pra gente ver deixa eu pegar o endereço da minha carteira aqui vocês podem fazer isso aqui no de vocês também tá? vamos copiar o endereço da minha carteira vamos vir aqui no site da Amineable a Amineable tem um aplicativo também tá? a gente pode clicar aqui ó get started não aqui é pra baixar start tem um lugar aqui que eu posso colocar a minha carteira e eu posso ver o que eu tô minerando mas eu não não lembro onde é que é eu vi aqui no meu computador que é assim ó unminable .com barra address que é endereço barra a minha carteira colar e o don't wear deixa eu ver se foi ah beleza ele apareceu aqui ó o meu de baby dodge mas eu nunca minerei baby dodge beleza vamos colocar a hype aqui que é a moedinha que eu tô hype hype isso ó ele perguntou aqui qual que é o meu endereço de hype o meu endereço de hype é o o mesmo aqui ó vamos dar um pesquisar aqui beleza então ó tô com zero hype não tenho nada ainda ó em um workers ó não tá aparecendo nada aqui pra mim então eu já tive ó o referral aqui meu código de referência vou repetir n0ma-ap7v então vamos dar uns minutinhos aqui pra ela começar a contar beleza vamos voltar aqui pro vamos voltar aqui pro aplicativo do xm rig ó tá minerando aqui ó é demora até 10 15 minutos ali pra aparecer outra coisa bem legal ó se a gente clicar aqui em log ó ele vai aparecendo a as últimas 100 linhas aqui ó o log da nossa mineração ó então aqui ó pegou um bloquinho aqui aqui pegou outro bloquinho ó não deu nada de erro tá tudo certo então ele tá minerando de tempos em tempos ele vai aparecendo os bloquinhos que ele pegou pra minerar aqui beleza então eu vou deixar ele minerando aqui alguns minutos e eu já volto ali pra gente ver na mineração se tá aparecendo beleza até daqui a pouco piazada valeu então tá piazada olha só é eu deixei aqui eu deixei o celular rodando aqui fui fazer as outras coisas cuidar da minha vida então o aplicativo aqui ó eu já aceitei um bloco minerei um bloco não faz 15 minutos ainda que eu tô online faz uns 10 minutos que eu tô online aqui no log rodando perfeito nenhum erro se tiver algum erro vai aparecer mensagem aqui em vermelho vocês vão ver lembrando que eu deixei meu celular no light né pra eu poder gravar a tela e fazer porque esse celular aqui não é um dos melhores do mundo mas ele tá comendo aqui 200 e poucos giga da minha mega da minha memória giga nossa 291 mega da minha memória aqui tá bem tranquilo celular não tá quente nada tá bem normalzinho e eu vou mostrar pra vocês a parte legal né aqui na pool ó se a gente vier ó eu já ganhei lembra que tava zerado aqui agora eu tô com 0.00377 eu tô com isso aqui de hyper eu já minerei um bloco e eu já ganhei a minha recompensa aqui então a cada 5, 10 minutos aqui isso aqui vai refrescando né olha aqui ó worker Iago Drive que foi o nome que eu coloquei o nome que vocês colocarem lá o que vai aparecer se eu for em live aqui ó ele vai dizer ó ó aqui ó o meu worker entrou online às 21h10 às 21h19 eu recebi a primeira recompensa então tá funcionando certinho e ele vai atualizando aqui vai pagando minha recompensa e tudo mais e você pode deixar o celular ó com a tela bloqueada num cantinho se quiser deixar ele conectado no carregador é ele vai carregando lá e tudo mais só tenta não deixar apesar que a configuração que eu coloquei aqui foi pra pouca memória mas às vezes se você colocar a configuração para 2GB ou a configuração no automático ele vai comer mais recursos do celular pode ser que o seu celular esquente um pouquinho beleza? mas funciona pra tablet também pra tablet com Android funciona pra qualquer coisa que rode Android né qualquer celular qualquer tablet aí que rode Android vai tá vai tá funcionando beleza? então foi um vídeo muito pedido aí pela galera além de como minerar no computador como minerar no celular eu tô compartilhando esse conhecimento aqui com você de graça no YouTube como pagamento só que vou te pedir duas coisas me deixa o like nesse vídeo e se inscreve no meu canal beleza? quero trazer mais conteúdo legal aqui mais tutorial mais coisa interessante espero que esse vídeo tenha sido útil pra você beleza? então é isso aí piazada muito obrigado e manda esse vídeo aí pro seu amiguinho que tem dois que tem três tem quatro celular parado lá jogado na gaveta ele podia tá minerando moedinha e ganhando dinheiro dinheiro de verdade ganhando criptomoedas beleza? então era esse o nosso vídeo de hoje piazada muito obrigado valeu tchau 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 tchau